Olá, o programa Minha Casa Minha Vida completou 5 anos e já contratou 3 milhões e 400 mil moradias em todo o país. Desse total, 1 milhão e 700 mil já foram entregues à população. Entre os beneficiados estão 5.460 famílias que receberam a casa própria em uma cerimônia realizada simultaneamente no Distrito Federal e em 10 municípios de 7 estados. Veja como foi a solenidade que teve a presença da presidenta Dilma Rousseff. Ouviremos as palavras iniciais da presidenta da República, Dilma Rousseff. Nós hoje estamos aqui para dois atos simultâneos. O primeiro, aqui nesse Parque Paranoá. E, estando aqui, eu não poderia deixar de primeiro constatar a qualidade das casas, aliás, dos apartamentos que eu acabei de visitar. E lembrar uma coisa, esse é um parque diferente, porque vocês vejam a distância entre os apartamentos. Nós hoje coubemos aqui. Então, eu estou imensamente feliz de falar aqui para vocês. Além de dar um grande bom dia para todos aqui presentes, eu queria também dar um bom dia para os nove municípios que estão agora em conexão conosco por todo o Brasil. Estão conosco agora Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, Betim, em Minas Gerais, Curitiba, no Paraná, Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro, Governador Valadares, em Minas Gerais, Jequié, na Bahia, Joinville, em Santa Catarina, Juazeiro do Norte, no Ceará e Santo André, em São Paulo. Nós vamos começar agora uma atividade que sempre emociona quem dela participa, e eu emociono muito, que é entregar lares, moradias para as famílias do Minha Casa Minha Vida. São famílias que estão em todo o Brasil. Esse é um programa nacional. A casa própria, nós sabemos, é um sonho de toda pessoa, de toda família. Um sonho nem sempre fácil de ser realizado, é verdade. Foi para fazer desse sonho realidade que nós criamos o Minha Casa Minha Vida, que se tornou o maior programa habitacional da história do Brasil. Hoje, junto com vocês aqui do Paranoá, 5.460 pessoas vão receber as chaves de sua casa própria. Famílias de sete estados do Brasil, além, óbvio, aqui do Distrito Federal. Quero começar nosso passeio pelo Brasil, chamando o prefeito de Curitiba, Gustavo Fruite. Bom dia, Curitiba. Bom dia, presidente. É uma honra falar, nesse momento, com essa população maravilhosa, que lhe saúda também. E olha, um dia especial e alegre. Até o tempo ajudou. Não chove em Curitiba e já não faz frio. Já estamos com 18 graus aqui na capital. E hoje estamos entregando 480 unidades habitacionais, de um total de mil que serão entregues nos próximos dias. E nesse um ano e meio, presidente, com o recurso do seu governo, do governo federal, com mais de 820 milhões de reais, vamos entregar mais de 8 mil unidades habitacionais. É o maior conjunto de entregas de unidades habitacionais na história de Curitiba. E, ao mesmo tempo, ampliando os investimentos do governo federal na infraestrutura, colocamos em dia todas as obras de mobilidade, lançamos o edital do metrô, todas as obras da Copa ficaram prontas como legado para a população. E agradeço a presença do ministro da Educação, Henrique Paim. Semana passada, assinamos mais 14 creches, 14 semês, de um total de 24 semês. Dez já estão em construção. E um desses semês, quer informar a população desse conjunto, será construído e estará em funcionamento o ano que vem, nesta região de Curitiba. E também, estamos ampliando os investimentos na saúde, presidente. Com recursos do governo federal, abrimos mais uma UPA 24 horas, vamos licitar, este semestre, o hospital da Zona Norte, atendendo principalmente esta região. E vamos retomar agora, com o governo do Estado, a construção da unidade de saúde do Jardim Aliança, que também estará em funcionamento o ano que vem para essa população. Está pronto. Este conjunto tem a infraestrutura viária concluída agora pela Prefeitura, foram 3 quilômetros. O transporte público já está aqui. E, mais uma vez, presidente, muito obrigado. Está aqui a Nenê, a nossa líder do Santos Andrade. E eu concluo, presidente, que essa moça é uma guerreira. E, graças a Deus, boa parte das pessoas que vão ocupar essas unidades são famílias que moravam em áreas sujeitas à inundação. Acabou a enchente para essas famílias de Curitiba. Muito obrigado, presidente. E eu chamo agora, ministro da Educação, Henrique Paim. Bom, bom dia a todos. Eu queria saudar a nossa presidenta Dilma Rousseff, o nosso prefeito aqui, Gustavo Fruitt, e cumprimentar em nome dele todos os beneficiários aqui desse grande empreendimento, desse residencial maravilhoso que nós estamos aqui inaugurando. Queria dizer, presidenta, que nós temos muita honra de estar aqui dentro dessa grande mobilização para que nós possamos anunciar que nós temos o maior programa de construção internacional da história do país, completando 1,7 milhão de moradias entregues. Aqui no Paraná, nós já tivemos entregues 164 mil e 900 moradias e 70 mil e 900 já contratadas. Então, nós vamos chegar a 235 mil moradias. Quase um milhão de pessoas serão beneficiadas no futuro. Em Curitiba, nós temos já entregues 15 mil e 500, vamos chegar a mais 9 mil e 500, e vamos, no total, então, atender 25 mil famílias ao final aqui em Curitiba. É um grande esforço que tem sido feito pelo nosso prefeito aqui no estado do Paraná. Hoje, nós estamos entregando aqui os nossos residenciais, são 480 moradias, como disse o prefeito. Nós temos os residenciais em Buia, 2 e 3, Arueira, 4 e 5 e 6, aqui no bairro de Santa Cândia. Então, é uma grande satisfação estar aqui. É importante dizer que esses empreendimentos são dotados de estrutura muito boa. Eu visitei aqui um apartamento e vi, realmente, que o apartamento é muito bom. E toda a estrutura que tem aqui, parque infantil, salão de festas, vai ser usado por essa comunidade, o que é muito bom. E, como o prefeito disse aqui, uma preocupação, como ministro da Educação, é que nós temos a previsão aqui de construção de duas escolas já próximas e uma creche que, como disse aqui o nosso prefeito, que será, no ano que vem, já estará em funcionamento. É muito positivo que nós tenhamos essa estrutura para toda a população que vai morar aqui nessa região. Queria dizer também que, junto com a entrega das chaves, nós vamos ter o cartão Minha Casa Melhor, que é muito importante, porque cada família pode receber até R$ 5 mil e fazer a compra de todos os móveis necessários, eletroeletrônicos, eletrônicos para suas casas, para que a gente possa ter uma casa bem equipada. Isso é muito importante. E dizer também que é importante que as famílias tenham calma ao comprar, façam uma negociação muito boa nas lojas, para que possam fazer uma grande construção da sua casa, com um mobiliário, com tudo que tem de bom. Agora, presidente, o que é mais importante é que nada supera esse sentimento da casa própria, esse sentimento de um sonho realizado, de poder proteger as famílias a partir da sua casa própria, do, como a senhora disse, de um lar, o que é muito importante para o país. Eu tenho certeza que todos aqui vão cuidar dos seus imóveis e vão cuidar do condomínio, para que tenha uma convivência muito boa. É muito bom para todos e, a partir da sua determinação, que nós chegamos até aqui. Parabéns a todos, parabéns à comunidade, parabéns, prefeito. Eu desejo parabéns às 480 famílias curitibanas, que vão morar nesse residencial em Buia 2 e 3, e nas etapas 4, 5 e 6 do residencial Aruera. Vamos agora para o Rio de Janeiro falar com o prefeito de Duque de Caxias, Alexandre Cardoso. Bom dia, Caxienses. Bom dia, Presidenta Dilma. A senhora já é uma cidadão duque Caxienses. Em uma semana, presencialmente, através dos meios eletrônicos. Presidenta, a gente só tem que agradecer a senhora. A gente está hoje, Presidenta, entregando a 498 pessoas, sonhos realizados pela senhora. E ainda temos, nesses próximos 4, 3 anos, Presidenta, vamos entregar mais de 4 mil casas. São 4 mil lares. Agora, Presidenta, o que a cidade está agradecendo a senhora? A senhora, terça-feira, esteve aqui, juntamente com o governador Pesão, entregando um arco rodoviário. O que vai fazer a esse morador, Presidenta, ganhar mais duas horas por dia para ficar com a família dele? Presidenta, o Hospital Duque de Caxias vai ser inaugurado, vai ser reinaugurado com a parceria com o governo federal. São 65 mil bolsas-famílias para essa cidade. Presidenta, na história de nosso município, nunca teve um presidente que teve tão presente e que ajudou tanto. Presidenta, as mulheres têm na senhora um pouco da vida delas, porque um terço da população do Brasil e daqui de Caxias também, é a mulher que toma conta da casa. E quando a gente vê o carinho que a senhora tem, principalmente com aqueles que têm menos, a gente só tem que dizer, Presidenta Dilma, muito obrigado. Obrigado. Obrigado em nome de cada morador desse país que vê a esperança no seu governo. Obrigado, Presidenta. Obrigado, porque as pessoas estão vendo uma Copa do Mundo como nunca viram em país nenhum. Presidenta, a senhora deve estar muito orgulhosa, orgulhosa das pessoas terem esperança, orgulhosa das pessoas pensarem no futuro, principalmente dessas crianças com Bolsa Família, que é o maior programa de educação desse país. O pobre presidência passou a poder dar comida a esse filho e esse filho poder chegar na escola com direito a aprendizado, porque quem tem ingestão de proteína pode ter um aprendizado. Presidenta, em nome de Caxias, em meu nome, em nome dessa população, muito obrigado e viva a Presidenta Dilma! E agora, o ministro Gilberto, representando a Presidenta Dilma, que é o ministro da cidade. Ministro Gilberto. Eu quero dizer, Presidenta, que nós estamos aqui em Duque de Caxias, entregando 496 apartamentos, mas esses apartamentos, eles estão próximos a outros que foram entregues recentemente e alguns outros que irão ser entregues ainda este ano e no próximo ano. Aqui é um complexo de mais de 2.400 apartamentos. Então, quero dizer a essas famílias que esse programa, que é o maior programa que esse país já viu ser feito, o programa Minha Casa Minha Vida, ele já entregou, está entregando e vai entregar cada vez mais. Aqui no Rio de Janeiro, aqui em Duque de Caxias, nós vamos entregar aqui, só em Duque de Caxias, mais de 10 mil unidades. Já entregamos 3 mil e temos mais 7 mil em construção. Então, as famílias tenham a certeza de que terão toda a oportunidade ainda de chegar ao sonho da casa própria. Quero dizer a todos aqui, Presidenta, que também, por sua determinação, por sua preocupação com essas famílias, todas elas aqui, ao assinarem o seu contrato, a receberem a sua chave, elas também receberão o cartão Minha Casa Melhor. Muitas aqui já estão recebendo. Ao assinar o seu contrato e esse cartão, Presidenta, que também é uma das suas grandes preocupações para com o programa Minha Casa Minha Vida, dará oportunidade a elas de adquirirem móveis eletrodomésticos, eletrônicos, para que possam mobiliar a sua casa e melhorar cada vez mais a qualidade de vida. Esse empreendimento aqui, Presidenta, ele tem toda a infraestrutura. E o prefeito estava me dizendo aqui, muito rapidamente, que aqui ao lado, ainda serão construídas escolas e creches para atender a essa população, a essa comunidade e a todos vocês, moradores. Eu queria, ao finalizar, Presidenta, dizer o seguinte, nós temos aqui absoluta certeza de que vamos cuidar e vamos melhorar cada vez mais esse empreendimento. E finalizo aqui ao lado da Nilviane e do marido dela, o Carlos Eduardo, junto com três filhas, que irão receber agora, nesse momento, a chave e o cartão do Minha Casa Melhor. Então, quero aqui, juntamente, em seu nome, Presidenta, entregar a elas esse cartão e essa chave, juntamente aqui com o prefeito Alexandre, aqui de Duque de Caxias. Parabéns, Presidenta. A Nilviane quer dar uma palavrinha com a senhora, rapidamente. Dilma, muito obrigada. Estou muito feliz e creio que a casa vai mudar muito a vida da minha família e como de todo mundo aqui também. Muito obrigada. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigado. Parabéns, parabéns, Anilviane. Parabéns, Prefeito Alexandre Cardoso. Parabéns, Ministro Gilberto Roque. Eu queria cumprimentar as 496 famílias caxienses que vão morar no Residencial Parma. Que elas sejam muito felizes nesse apartamento, nesse lar novo que eles adquirem. E queria também agora passar a nossa conexão para Santo André. Bom dia, Prefeito Carlos Grana de Santo André. Bom dia, Ministra Miriam, que está aí com o Prefeito Carlos Grana. Bom dia, Presidenta Dilma. Santo André lhe recebe com muito carinho. Estamos aqui na cidade entregando 380 apartamentos, de um total de 880. São, em um ano e meio, praticamente 2 mil unidades que estarão sendo entregues e já contratamos mais 3 mil e 800 para o próximo período. Nós agradecemos à Presidenta, que tive a oportunidade de estar com a senhora ontem, juntamente com os demais prefeitos do ABC. E está aqui, inclusive, ao meu lado, o Presidente Luiz Marinho, te mandando mais um grande abraço. Obrigado por esse pacote maravilhoso do PAC, Cidades de Mobilidade. E Santo André volta a crescer conectado exatamente com o Governo Federal, com a Presidenta Dilma. Lembrar a senhora também que, junto com a Minha Casa Minha Vida, esse empreendimento também tem a participação do Governo do Estado de São Paulo, através do Casa Paulista. E quero também dizer que estamos muito felizes, obrigado pela assinatura que a senhora me fez, na camiseta da Seleção Brasileira, com o símbolo da cidade de Santo André. Até porque amanhã nós vamos torcer aqui na cidade pela nossa Seleção Brasileira. Brasil vai ser hexacampeão. E parabéns pela maravilhosa Copa das Copas, que hoje, felizmente, aquela minoria que agrediu, hoje é imensa, imensa minoria. A maioria absoluta do povo brasileiro está com a senhora e vai continuar. Parabéns, Presidenta Dilma. Santo André lhe agradece muito. Dizer também que, nos outros projetos, nós estamos empenhados, juntamente com os prefeitos do ABC, no PAC Mobilidade, tem os outros projetos da PAC Cidades Históricas para a nossa Vila de Paranapiacaba. E essas famílias que estão recebendo é de uma região daqui da cidade, onde estavam morando no verdadeiro, em cima do lixão. É a comunidade do Espírito Santo, que eu peço uma grande salva de palmas. E hoje, irão receber essas casas que estão maravilhosas. Parabéns aos operários da Odebrecht, que foram quase mil que trabalharam. O conjunto entregue hoje é 380, mas aqui é para 880 famílias. E passo agora para essa andreense, sua companheira de governo, que nos orgulha tanto, a cidade de Santo André, a nossa ministra, Miriam Melchior. Obrigada, prefeito, presidenta. Nós estamos aqui, como o prefeito já disse, entregando 380 apartamentos. No estado de São Paulo, já temos quase 308 mil famílias já morando com muito orgulho na sua casa própria. Para todo mundo aqui ter uma ideia, isso significa 1 milhão e 200 mil paulistas brasileiros de São Paulo morando na casa própria, que é o dobro, praticamente, da população aqui de Santo André. Aqui em Santo André, o prefeito já disse, nós vamos entregar mais de 5 mil, 5.400 apartamentos aqui para a população. Como o prefeito disse, presidenta, eles estão priorizando aqui as famílias que estão em área de risco, em margem de córrego e em costa de morro, que quando chove, correm grande risco. Nesse caso, as famílias que estão vindo para cá são famílias do Núcleo Espírito Santo, que é uma área muito pobre da cidade e que foi construída em cima de um antigo lixão. Então, senhora, imagina aqui, eu estou aqui vendo o olho brilhando dessas famílias. O olho brilhando de felicidade e orgulho pela conquista que cada um deles hoje alcançou ao receber a chave da sua casa própria. Eu vou entregar aqui, presidenta, a chave para uma família que está aqui do nosso lado, minha e do prefeito, que é a família da Bruna, do Fábio, do Felipe e da Nicole. Eles moram há mais de 20 anos lá na Espírito Santo, praticamente passaram a vida deles inteira lá e estão mudando agora para um apartamento que tem toda a infraestrutura. Eu cheguei aqui e fui fazer como a senhora sempre faz, olhar se o apartamento está bem feito, se cada detalhe foi feito com cuidado. E quero dizer para a senhora que a senhora ficaria muito orgulhosa desses apartamentos, porque eles estão com uma excelente qualidade, tem playground, quadra, tem salão de festa e, presidente, aqui tem varanda, presidente. Então, esse pessoal vai poder... Essas famílias vão poder pendurar a bandeira do Brasil na varanda para seguir torcendo para a nossa seleção brasileira ganhar a Copa do Mundo, a Copa das Copas, aqui no Brasil. Eu estou entregando, então, a chave para Bruna e para o Fábio. E também está aqui o cartão do Minha Casa Melhor, que todas as famílias já receberam para poder escolher móvel eletrodoméstico e eletrônicos para equipar a casa, para a gurizada poder viver cada vez melhor. Está aqui a Bruna de olho molhado, presidenta. Parabéns. Se orgulhe muito disso. Volto para a senhora, presidente. Obrigada. Parabéns às 380 famílias que vão morar no residencial Guaratinguetá 3 e 4. Eu tenho certeza que elas estão felizes. Parabéns para Bruna, parabéns para a família da Bruna, parabéns para todas as famílias de Santo André. É muito bom começar uma vida nova pendurando a bandeira do Brasil na sacada para comemorar a Copa do Mundo. Agora, gente, nós vamos lá para o sul do país. Nós vamos para Joinville, em Santa Catarina. Bom dia, prefeito Udo Döller. Bom dia, povo de Joinville. Muito bom dia, presidenta Dilma. Estamos aqui em Joinville, ansiosos, mas, sobretudo, muito felizes, porque daqui a pouco as 320 famílias que se encontram aqui à nossa frente receberão as chaves de suas novas casas. Nós sabemos, presidente, que quem vive desabrigado não sobrevive. E quem vive abrigado em condições de sem água, sem luz e sem saneamento, vive em condições subhumanas. Por isso, cara presidente, até o final deste ano, mais mil unidades do programa Minha Casa Minha Vida serão entregues aqui em Joinville. Nessas próximas semanas, estaremos assinando um contrato que propiciará a implantação de um novo conjunto habitacional de grandes dimensões, o conjunto habitacional José de Lancar, que vai oferecer uma moradia digna para mais de 4.200 famílias de nossa cidade. Presidenta, Joinville, nesses próximos 30 anos, duplicará a sua população, triplicará a sua economia. Isso significa que o programa Minha Casa Minha Vida, ele chega em boa hora. Presidenta, aqui nós trabalhamos e trabalhamos muito. E, a partir de agora, podemos oferecer para a população mais sofrida, uma vida melhor, com mais qualidade. Em nome de Joinville, muito obrigado, presidenta. E agora, convido a nossa madrinha e ministra Edilí Salvat. Bom dia, joinvilenses, bom dia, brasileiros e brasileiras, bom dia, presidenta Dilma. Nós estamos aqui em Joinville, o nome do bairro é Jardim Paraíso, 320 famílias conquistam o sonho da casa própria. Em Santa Catarina, mais de 83 mil residências do Minha Casa Minha Vida já foram entregues. Tem quase 49 mil em construção. Somando, nós vamos ter aproximadamente 10% da população catarinense atendida por esse programa, presidenta, que é o maior programa, não há a menor dúvida, habitacional do nosso país. Mas aqui, eu quero fazer uma referência, eu vou brincar um pouquinho com a Miriam Belchior, que fez, elogiu ao conjunto lá de Santo André, que tem varanda. Aqui no sul não tem varanda, mas todos os conjuntos têm churrasqueira para o churrasquinho do final de semana, certo? E ainda um outro diferencial, presidenta, o outro diferencial é de que todos os conjuntos do Minha Casa Minha Vida têm unidades para pessoas, para famílias que têm pessoas com algum tipo de necessidade, pessoas com deficiência. E aqui eu quero chamar a Anice e o Gabriel, para quem eu vou fazer com muito orgulho, o prefeito Udo vem aqui junto, nós vamos fazer a entregue, porque todos os conjuntos habitacionais têm no mínimo 3% das unidades voltadas para as pessoas que têm necessidades, pessoas com deficiência, como é o caso do Gabriel e a Anice, que são um casal com deficiência visual. E também cadeirantes. Então, é muito importante fazer esta entrega com este diferencial para atender as famílias. No caso da Anice e do Gabriel, eles têm dupla vitória, porque vitória é o nome da nenenzinha deles, da bebê deles de 3 meses e vitória também é conquistar a moradia, o sonho da casa própria. Por isso, em nome da presidenta Dilma Rousseff, Anice e Gabriel, está aqui a chave, junto vai o cartão também. E nós estamos comemorando, porque dar lar, dar condição de vida digna, é tudo que o povo brasileiro merece, precisa e está tendo. Por isso, vai que é tua, presidenta Dilma! Obrigado, Ideli Salvat, ministra da Secretaria dos Direitos Humanos, prefeito Udo Dôler, de Joinville, e parabéns para Anice e para o Gabriel de Carvalho, o casal que recebeu as chaves. E essa discussão da Ideli com a Miriam é uma discussão interessante. Numa tem churrasqueira, na outra tem varanda, aqui tem espaço, cada uma tem uma qualidade. E por isso, eu queria também dar parabéns a cada um, a cada uma das 320 famílias que vão morar no residencial Engenheira Rubria Kaiser. É um belo lugar para viver, gente. E cuidem bem desse patrimônio. Queria chamar, em nome do prefeito, esse, o Fabrício Freire, secretário municipal de desenvolvimento econômico. E queria chamar também o Clélio Campolina, ministro da Ciência e Tecnologia. Bom dia, presidenta Dilma, bom dia, secretário Fabrício Freire, meus colegas de mesa, essa maravilhosa audiência alegre e festiva de Betim. Para mim, é uma grande satisfação participar dessa cerimônia da Minha Casa Minha Vida, o maior programa habitacional da história do Brasil, desde o seu lançamento no ano de 2009. Ele está resgatando a dignidade de um conjunto de famílias brasileiras, inserindo essas famílias num padrão de vida digno. Em Minas Gerais, já foram contratadas 340 mil unidades habitacionais, sendo que 204 mil e 900 já foram entregues, a um custo de 22 bilhões de reais. Esse programa está realizando o sonho dos mineiros, o sonho da população de Betim. Nesta cidade, presidenta, o governo federal contratou 10.436 residências, sendo a um custo de 702 milhões de reais. O São Marcos I, que estamos entregando hoje, é composto por 474 residências, sendo que o São Marcos II, entregue em maio, tinha mais 342 residências, formando um total de 876 residências. E mais ainda. Esses dois conjuntos habitacionais passarão a usufruir de uma infraestrutura habitacional e urbana adequada, com ampla área de convivência, basta ver aqui pelo telão, com equipamentos de lazer e de esporte, e próximo a uma área de serviços educacionais e de comércio. São investimentos como esse, senhora presidenta, que têm transformado o município de Betim com uma população superior a 400 mil habitantes, centro industrial de grande porte, onde está uma grande indústria de automóveis, uma grande refinaria de petróleo, e, portanto, além de gerar condições habitacionais adequadas, gera também condições de vida muito mais adequadas para a sua população. São esses, senhora presidente, os investimentos da Minha Casa Minha Vida, do governo federal, que contribui de forma decisiva para mudar o padrão econômico e social desta população. De maneira que, com muito orgulho, que eu chamo aqui, nesse momento, a Tânia Aparecida Eugênia e o senhor Wilson Pereira, seu marido, para receber a chave da sua nova residência, adaptada em condições especiais para atender as suas necessidades de mobilidade. Senhora Tânia e o senhor Wilson, muito prazer. Parabéns a vocês, parabéns à senhora presidenta, parabéns ao Brasil por um programa tão maravilhoso. Parabéns, então, à Tânia Aparecida, parabéns ao ministro Clério Campolina, que está lá fazendo as honras. E eu queria agora dizer e passar a palavra para Belfort Roxo, para o prefeito Denis Dautman, prefeito de Belfort Roxo, e para a ministra Tereza Campelo, ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Com a palavra o prefeito. É uma satisfação muito grande que nós, Belfort Roxo, recebemos a senhora. Hoje aqui, eu quero fazer agradecimento à senhora, pedir que Deus possa abençoar a senhora cada vez mais, para que a senhora possa abençoar as famílias brasileiras que tanto sonham com a sua casa própria. Que esse momento fique marcado, que está sendo marcado na família dos cidadãos Belfort Roxo. São 500 unidades, são 2 mil pessoas que estão tendo dignidade. E que Belfort Roxo é uma cidade com 600 mil habitantes, uma cidade sonhadora, uma cidade que precisa muito dessa parceria do governo federal. E que a senhora possa olhar sempre para a cidade com carinho, porque a população de Belfort Roxo tem um respeito muito grande para a senhora. E sabemos dessa preocupação de a senhora lutar pelas famílias que precisam muito desse apoio do governo federal. Uma cidade como Belfort Roxo, que 60% do município ainda não é saneado. Uma cidade que sonha muito com a implantação de polo industrial, com o desenvolvimento econômico na cidade. E que a gente, nós aqui, estamos trabalhando muito com essa parceria do governo federal. Quero agradecer à senhora pela faculdade federal, que era outro sonho da população, que foi aprovado e está sendo já solicitado, mas já começar a construção da faculdade federal. Quero também agradecer à senhora por mais aprovação de 21 escraxos pela pro-influência, que também serão construídas no Belfort Roxo. Mais quatro unidades de pós-saúde também, que serão beneficiadas, dando condições de saúde que a unidade da nossa população do Belfort Roxo. E quero que a senhora possa sempre olhar para o Belfort Roxo com carinho, olhar para essa população, que também estamos desenvolvendo o nosso plano de saneamento básico. E peço à senhora também, quando chegar aos projetos, na mesa da senhora, que só vem que é Belfort Roxo, olhe com carinho. Porque precisamos muito. E que a senhora possa vir aqui mais vezes em nossa cidade, que vamos receber a senhora de braços abertos. Porque nós sempre acolhemos a senhora, porque sabemos desse compromisso que a senhora tem com a população do Belfort Roxo, de um modo geral. E que vamos apresentar mais projetos. Nós temos aqui hoje, entregando 500 unidades, e temos mais e mais famílias, precisamos, do programa Minha Casa Minha Vida. Um programa como esse, presidenta, nós batemos palmas de pé para a senhora. Porque é isso que nós precisamos. Dignidade, respeito e carinho. E isso só tem feito pela população brasileira. E que vamos trabalhar muito para que a senhora possa contemplar cada vez mais a população de Belfort Roxo, do Estado de Janeiro e do Brasil. Contamos muito com esse carinho, com esse respeito que a senhora tem por nós. E quero também, presidenta, ressaltar esse compromisso que a senhora tem com a população que sempre tivemos pela senhora. Sabe, quando nós olhamos pelo seu governo, pelo que a senhora tem feito pela população, de modo geral. Que Deus abençoe a senhora, que dê saúde para a senhora, para a senhora que possa trabalhar cada vez mais em prol dessa população. E eu queria aqui agora convidar também para poder estar junto com a gente aqui a nossa ministra Tereza Campelo. Por favor. Grande, prefeito. Foi, mandou bem, né? Foi bem. Bom dia a todos. Bom dia, presidenta Dilma. Nós estamos aqui todos muito emocionados. A população aqui de Belfort Roxo, nessa atividade, que é uma atividade com outras 10 cidades do Brasil, aqui em Belfort Roxo, Rio de Janeiro, nós estamos hoje entregando 500 casas no Residencial Monza. Essa região, presidenta, era uma região degradada. Hoje, vira um bairro residencial, além do Residencial Monza, outros dois residenciais, um já inaugurado com outras 500 casas e o outro vai ser inaugurado logo no próximo período. O prefeito e o pessoal da Caixa me diziam que aqui em Belfort Roxo, eles estarão inaugurando 500 casas por mês daqui para frente. Já podemos comemorar... Já podemos comemorar a entrega de 5 mil casas que já foram feitas. Outras 8 mil, 8 mil apartamentos vão ser entregues no próximo período, totalizarão 13 mil unidades habitacionais. São 13 mil moradias, 13 mil lares e não é só a casa. Aqui também o prefeito dizia não tem varanda, mas tem quadra esportiva, mas tem parquinho para as crianças, tem churrasqueira, tem uma área de lazer comunitário, está muito bonito aqui, tem muito espaço e dá para ver a alegria de todos que estão recebendo aqui a sua casa própria realizando o seu sonho. hoje representando esses 500 moradores de Belfort Rojo que recebem a sua casa própria, está a Daiane recebendo a sua chave em nome de todos vocês. Vem aqui, Daiane. Daiane, parabéns. Aqui está a sua casa, a chave da sua casa, aqui também o cartão do Minha Casa Melhor para que você possa equipar a sua casa, garantir vida digna para a sua família, a Daiane, presidenta. É uma, tem 28 anos, é uma jovem mãe, tem duas filhinhas especiais, muito especiais e certamente poder ter uma casa própria agora vai melhorar muito a vida dela. Ela está aqui muito feliz, dizendo que quando foi anunciado que ela ia receber, ela achou até que era um trote. Então, não é trote, é verdade e é um direito seu, Daiane e das suas duas filhas poder viver com dignidade. Parabéns a todos vocês. Hoje, vocês realizam esse sonho que é ter a casa própria e nós realizamos também um sonho que é transformar o sonho da moradia em políticas públicas, garantindo dignidade para milhares e milhares de brasileiros aqui no Rio de Janeiro vão ser 200 mil famílias recebendo também seu apartamento e sua moradia. Parabéns, presidenta, parabéns a todos vocês. Vamos continuar no nosso evento com vocês agora, presidenta Dilma. Parabéns, prefeito Denos Dautma, parabéns, Tereza, sobretudo, parabéns para a Lady Diane Gomes e a família dela. Eu espero que as 500 famílias do Residencial Monza de Belfor Roxo sejam muito felizes nos seus lares. E agora continuaremos a nossa visita indo para governador Valadares falar com os valadarenses e bom dia, prefeita Elisa Costa. Bom dia, presidenta, amiga do Brasil e de governador Valadares. Bom dia a todas as famílias beneficiárias. A alegria que está aqui no rosto da Mary Ellen, do Carlos Henrique e também da Ana Carolina é a alegria e a festa de todas as famílias do Residencial Vitória de governador Valadares. e presidenta Dilma, o Residencial Vitória é uma escolha se nome pela luta e pela participação dos núcleos organizados que escolhem as famílias que vão receber o direito e a dignidade de morar. Então, parabéns famílias do Brasil e famílias de governador Valadares. E eu quero agradecer presidenta Dilma as 653 moradias que são casas dignas e aqui tem quintal, aqui tem energia solar, aqui tem um piso digno e azulejo e ampliou também a área de habitação. Aqui vai poder ter jardim e poder também ter as fortinhas nas nossas casas populares de governador Valadares. E eu quero dizer da alegria de ter o direito de morar porque também além do direito de morar milhares de famílias aqui vão ter sua autonomia, vão ter sua liberdade, a segurança para seus filhos e a maioria são mulheres cheias de família que precisam do direito a morar com mais dignidade. E eu quero dizer também, presidenta Dilma, que a política de habitação que a senhora está fazendo pelo Brasil o maior programa também é o maior programa do nosso governo municipal na história de governador Valadares. Nessa parceria importante com a Caixa, nessa parceria importante com os moradores. Mas eu também quero agradecer que a política de habitação ela colabora também com a economia da nossa cidade gerando empregos e dinamizando o comércio de governador Valadares. A nossa cidade precisa muito do governo federal e tem ajudado o governador Valadares com as creches que estamos iniciando e já inauguramos. Com a nossa universidade federal que já está no quinto período dando direito às pessoas de educação. Também com o programa Mais Médicos que agora vamos expandir a nossa estratégia de saúde da família. Com a inauguração da nossa UPA brevemente para dar uma saúde de mais qualidade. Educação, saúde. Também com a ampliação do programa Bolsa Família para erradicar também a extrema pobreza na nossa cidade. Também o PAC que está ajudando a infraestrutura de muitos bairros garantindo a dignidade para o governador Valadares. Então, parabéns e obrigado Presidenta Dilma que de pé também as famílias aqui te agradecem. Aqui querem te festejar. Governador Valadares está de festa. As nossas famílias também estão de festa. Então, assim, muito obrigado por tudo e pela sua presença não somente pela Minha Casa Minha Vida mas porque a senhora esteve aqui duas vezes em dezembro e em fevereiro inclusive certificando o Pronatec para os nossos trabalhadores as famílias do Bolsa Família e também as famílias da Minha Casa Minha Vida. Então, muito obrigado por tudo e passo a palavra aqui para a nossa ministra Eleonora Menicucci para também deixar a sua mensagem para o governador Valadares e para as famílias do Residencial Vitória. Bom dia a todas e a todos bom dia prefeita Elisa bom dia minha querida presidenta Dilma Rousseff e hoje hoje presidenta estamos aqui em governador Valadares nas nossas Minas Gerais estamos aqui para mais uma entrega da moradia do programa Minha Casa Minha Vida que sem dúvida nenhuma é o maior programa de construção habitacional da história do Brasil que seu governo presidenta Dilma está fazendo em parceria com a Caixa Econômica pelo Brasil afora mais de 1 milhão 700 famílias já receberam moradias para viverem com dignidade aqui nas nossas Minas Gerais 204 mil e 900 famílias já estão morando em suas casas novas e com infraestrutura completinha a presidenta e com acesso a todos os serviços públicos eu tive o prazer a honra e o orgulho de visitar mais cedo as casas aqui do conjunto residencial Vitória fiquei maravilhada a presidenta além dela estarem com piso com banheiro com eletricidade ainda tem a energia solar e outra coisa eu quero dizer para a senhora presidenta e para a menina para a ideli que 71 casas foram adaptadas para pessoas com deficiência como é uma alegria notar também presidenta que no país afora uma média de 86% das casas do programa estão em nome das mulheres e este município como nós vimos governado por uma grande mulher a prefeita Elisa quando as mulheres e a senhora sabe disso presidenta melhoram suas vidas melhor a vida de toda sua família eu vou chamar agora a Mary Ellen acompanhada dos seus filhos da Ana Carolina e do Carlos Henrique Mary Ellen é mãe solteira é trabalhadora doméstica e representa todas e todos os beneficiários que hoje estão adquirindo seus direitos de morar com dignidade com garantia com conforto com segurança e com acesso além da chave eu passo a ela simbolicamente o cartão da minha casa melhor para você melhorar cada vez mais o seu lar a sua residência que você seja muito feliz muito feliz e seja um passo a frente na tua vida e na de todos e todas os moradores de governador Baladares muito obrigada e agora devolvo a palavra para a nossa querida presidenta da república Dilma Rousseff parabéns Mary Ellen parabéns para toda sua família parabéns prefeito parabéns eleonora parabéns a todas as 653 famílias do loteamento Vitória lá no bairro Tiradentes em governador Valadares vamos agora para o nordeste para o Ceará falar com Juazeiro do Norte olá prefeito Raimundo Macedo bom dia presidente Dilma é uma alegria muito grande e essa alegria se confunde com as pessoas mais carentes que mais precisam e é esse programa além de ser um grande programa dos maiores programas de habitação desse país ele também tem uma importância muito grande porque ele beneficia os brasileiros que mais precisam que era relegado no passado ao esquecimento por conta disso presidente nós estamos aqui nesse dia diante desse público maravilhoso esse público que estão aqui felizes por receber uma moradia digna é o mínimo que nós podemos oferecer é uma oportunidade de uma morada de uma pessoa morar bem tem uma oportunidade um trabalho e a presidente Dilma e o ex-presidente Lula teve essa felicidade de promover empreendimentos como esse nós queremos também lhe agradecer a presidenta e ex-presidente Lula pela criação do campo avançado da UFC que hoje não é mais campo foi criada a universidade federal regional do Cariri e por tudo isso a gente vem aqui em público ao lado da caixa econômica que tem sido também uma parte decisiva também na concretização desse sonho do nosso ministro Miguel roceto que nos acompanhou desde ontem a noite o nosso vice-governador em exercício nosso amigo Domingo Filho e agradecer também o secretário da cidade aqui do nosso município e o do estado do Ceará e o nosso ministro da cidade que tem sido decisivo também na concretização do sonho das pessoas mais carentes desse país inteiro e agora com relação a nossa cidade agradecer essas 713 casas que veio com certeza concretizar o sonho dessa população que aguardava ao longo de muitos anos já foi entregue 1.286 e tem na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil encaminhado mais de 5 mil contratos para que a gente possa concretizar nos próximos anos então presidenta leve o nosso abraço para essas pessoas beneficiadas quero agradecer mais uma vez a sua gestão o seu governo por esse grande programa que tem dado certo para o nosso povo brasileiro muito obrigado a todos que nos ouvem nessa oportunidade a toda a família juazeirense brasileira que é beneficiada nesse dia quero aqui nessa oportunidade chamar o nosso vice-governador em exercício nosso amigo Domingos Filho bom dia presidenta bom dia a todo o povo de Juazeiro do Norte a todos os brasileiros que acompanham esse momento tendo aqui a honra e o privilégio de representar o governador Cid nesse momento agradecer a senhora porque o Estado do Ceará tem recebido os investimentos extraordinários pela consideração pela gratidão pela bem-querência que a senhora tem com o nosso governador com o nosso povo e com a nossa gente no programa Minha Casa Minha Vida nós já chegamos a quase 100 mil contratos nós cumprimos a nossa meta que era de 36 mil casas já são quase 40 entregues e repito 58 mil já contratados e o governador Cid de forma diferenciada para poder apoiar o programa criou um programa próprio no governo do Estado de aporte em torno de 10% do valor e já contratou com o CEPAC mais 180 milhões de reais o que favorece é que mais 45 mil casas sejam feitas aqui no Estado do Ceará nós aqui temos em comum também nós temos as casas com energia solar graças a Deus se nós não temos o frio lá do sul temos o sol para aquecer a nossa alma aqui e temos sim espaço para poder colocar a bandeira do Brasil e amanhã já convido a senhora em nome do presidente do nosso governador Cid venha para o Castelão assistir a vitória do Brasil Temos aqui também o local específico para ter o churrasco para que as crianças possam brincar mas temos uma coisa em comum presidenta com todas as famílias brasileiras com todos os beneficiados do Minha Casa Minha Vida comum a todos que é a gratidão a senhora a senhora é a grande mãezona de todas essas famílias que é a bem-querência a perseverança a fé estamos na capital da fé do meu padim Padre Cisro em Joazeiro do Norte e aí eu encerro me despedindo com essa perseverança com esse sonho realizado com essa gratidão e com essa fé com a melhor poesia nordestina que diz se na dura vida a felicidade parece estar em distante lugar maior precisa ser sua vontade para persegui-la até encontrar não deixe nunca uma tempestade não temas nunca uma tempestade não deixe nada lhe desmotivar quanto maior for a dificuldade com mais empenho se deve lutar sigas em frente com muita humildade procure sempre ao próximo respeitar propague-se a justiça e a verdade e assim fará o mundo melhorar aos bons princípios tenha fidelidade o amor e a fé podem tudo mudar e o seu sonho se tornará realidade se nele não deixar de acreditar continue sonhando presidente vou chamar o nosso ministro Rosseto presidenta Dilma Rousseff um bom dia bom dia a todos vocês amigas amigos aqui de obrigado aqui de Juazeiro do Norte terra de Padre Cícero terra bonita mas mais bonita por conta desse povo bonito alegre que acompanha essa atividade tão maravilhosa e tão bonita presidente Dilma Rousseff nós estamos aqui no residencial Manuel Raimundo de Santana Filho são 713 casas casas bonitas que se somam as quase 100 mil residências moradias apartamentos e casas contratadas e já entregues ao povo do Ceará povo de Juazeiro povo do Ceará que nesse momento fala pelo povo do Nordeste brasileiro para a senhora e para o Brasil inteiro eu tive a oportunidade presidenta Dilma ministros todos aqueles que nos acompanham de visitar agora pela manhã a casa da dona Valdenir a casa da dona Valdenir é da melhor qualidade a dona Valdenir foi agraciada com uma casa completa mobiliada ela diz para mim presidente e diz para a senhora e para todos nós com uma emoção enorme com seus netos que ela talvez ela traduz o sentimento de todos nós ela não conquistou um sonho ela entrou dentro do sonho que é bonito que é feliz que é carinhoso para ela e para todos que estão aqui eu quero dizer presidente Dilma Rousseff que as casas são bonitas da melhor qualidade aqui tem espaço para o jardim para a horta para a fruta para a árvore para a sombra esse residencial é um residencial perto da cidade foi construído uma avenida nova importante que aproxima o residencial da cidade da escola do posto de saúde do comércio e portanto é uma felicidade muito grande que reina aqui nesse residencial nesse residencial eu quero aproveitar a presidenta Dilma Rousseff para registrar para todo mundo aqui para o Brasil inteiro que aqui 800 trabalhadores foram responsáveis pela produção dessas casas e eu quero pedir uma salva de palmas para os moradores e moradores para esses trabalhadores da construção civil que estão aqui e que graças ao trabalho deles nós estamos comemorando esse dia tão bonito aqui para todos nós fica agora um convite eu quero chamar agora aqui a dona Francisca e o Marcelo a presidenta Dilma dona Francisca e o Marcelo tem seis filhos trabalham aqui em Juazeiro estão muito felizes e eu tenho a honra e a alegria em seu nome entregar para a dona Francisca e o Marcelo esta chave que permite que não só eles entrem na sua casa entrem para dentro do seu sonho vivam felizes vivem com a segurança e a alegria que uma casa bonita dessa dá para eles e para todo esse povo bonito que está aqui um grande abraço Francisco um grande abraço Marcelo um grande abraço para a senhora que continue liderando com carinho e com a firmeza com que a senhora cuida do programa Minha Casa Minha Vida um abraço presidente Lula um abraço Juazeiro um abraço ao Brasil interno muito obrigado parabéns a Francisca parabéns ao Marcelo e muitas felicidades para a família com seis filhos eu queria agradecer ao prefeito Raimundo Macedo de Juazeiro do Norte ao ministro Miguel Rosseto e cumprimentar as 713 famílias que vão morar no residencial Manuel Raimundo Manuel Raimundo de Santana Filho afinal eles estão recebendo a chave da casa própria e de fato nós queremos que eles sejam muito felizes agora nós iremos para a nossa última cidade antes de voltarmos aqui para Brasília vamos continuar vamos continuar no Nordeste agora na Bahia vamos falar com Jequié olá prefeita Tânia Brito olá baianos de Jequié bom dia excelentíssima senhora presidente da república eu estou emocionada viu federativa do Brasil Dilma Rousseff cumprimento também as demais autoridades a comunidade aqui presente neste evento Jequié representa neste momento o êxito do maior e o mais bem sucedido projeto de habitação da história do Brasil o programa Minha Casa Minha Vida é mais do que uma realização da casa própria para milhões de brasileiros é uma demonstração do amor à nação do resgate da cidadania e da oportunidade de viver com dignidade diria também que é uma ação de justiça social sem falar nos benefícios diretos indiretos na empregabilidade e no aporte de recursos e na intervenção positiva na economia de todos os municípios brasileiros esse é o Brasil que queremos um país onde a redução da pobreza o equilíbrio da distribuição de renda mais uma vez justiça social oportunidade para todos é a marca desta nação ainda há muito a ser feito temos a certeza que a determinação a coragem a união e o amor por esta nação será o combustível que nos motivará a transformar milhões de vidas milhões de sonhos em realidades concretas o programa minha casa minha vida revela o poder transformador de ter mudado a vida de todos nós gente simples como somos humildes e que merecemos nossos direitos é o governo federal que cumpre suas metas em reduzir o déficit habitacional em todo o país é a demonstração que está dando certo e devemos nos comprometer e dar continuidade a esse projeto extremamente viável para o Brasil aqui em Jiquier foram entregues 4.100 unidades habitacionais e agora 600 mais 600 estão sendo entregues hoje e até o final de 2015 mais 2.500 famílias de Jiquier serão beneficiadas por tudo isso o nosso muito obrigado a nossa presidenta Dilma Jiquier a Bahia e o Brasil estão no caminho certo eu quero agora também chamar o nosso ministro que amamos César Borges do estado chefe da secretaria de portos da presidência da república bom dia minhas irmãs e meus irmãos de que a esses bom dia presidenta Dilma é com imensa satisfação presidenta que eu estou aqui representando vossa excelência nessa solenidade e coincidentemente presidente lhe agradeço essa escolha porque eu sou filho de Jiquier eu estou em minha terra por isso a emoção minha e da nossa prefeita e a emoção que eu vejo nesse povo esse povo de Jiquier é conhecido presidente como cidade sol uma cidade importante das mais importantes da Bahia 180 mil habitantes e que recebe nesse momento esse residencial jardins da cachoeirinha cachoeirinha é um bairro daqui presidente e essa cidade é sol e nós estamos no semiárido mas o que a senhora entrega hoje a este povo é um verdadeiro jardim para que eles morem e para que também morem na alma deles aqueles que realizam por este povo neste momento este residencial tem aqui toda a infraestrutura tem água esgoto a energia disponível transporte coletivo ruas pavimentadas nós temos centro comunitário nós temos paisagismo presidenta as crianças estão aqui já brincando no parque enquanto estamos aqui elas estão se divertindo é uma forma digna de se morar Jiquier já recebeu mais de 360 milhões de reais em investimento gerando emprego e renda são 4.700 unidades com essas daqui 600 entregues agora e mais 2.500 contratadas isso faz Jiquier campeã prefeita entre as cidades baianas e a Bahia tem também um programa de mais de 110 mil casas entregues e mais 200 mil já contratadas portanto presidenta o que nós estamos fazendo hoje aqui o que o seu governo faz é o verdadeiro resgate da cidadania é da dignidade pela moradia pelo sonho da casa própria por isso eu vejo presidente no olhar de cada um aqui aquela palavrazinha mágica de dizer obrigado presidente nós estamos felizes com a senhora que a senhora nos proporciona o sonho da casa própria agora presidenta eu quero chamar para simbolizar as 600 famílias que estão aqui quero chamar a crendiane zeferino de jesus que tem 23 anos e que já tem quatro filhos presidenta que vai ter agora uma morada digna que o aldiane ela vem com o pedro henrique de 6 anos e ela vem com o talis de um mês para receber a sua casa que vai dar felicidade e realização aos seus sonhos daqui para diante parabéns que o aldiane que deus a proteja e lhe faça feliz é com prazer que eu retorno a palavra a nossa querida presidenta Dilma Rousseff eu queria dar os parabéns para a regiane cumprimentar a prefeita de jequié Tânia Barreto e o ministro César Borges que nasceu em jequié ministro dos portos parabéns para 600 famílias de jequié que estão recebendo as chaves de sua casa no residencial Jardins da Cachoeirinha 3 e 4 nós fizemos um passeio pelo Brasil vendo as mais diferentes obras do Minha Casa Minha Vida mas elas têm uma única característica em comum elas todas são lares lares para as famílias que recebem umas têm a sacada as outras têm o espaço imenso para se criar toda uma área como é o caso aqui de Paranoá outras têm churrasqueira outras têm aquecimento solar mas todas elas têm um fim e um destino é garantir condições melhores de vida para as famílias desse país eu encerro a minha passagem inicial passando agora a palavra para o locutor que vai dar início a cerimônia aqui em Brasília Obrigada a vocês Nesse momento convidamos a fazer uso da palavra no residencial Paranoá Parque o governador do Distrito Federal Agnello Queiroz Bom dia hoje é um dia muito especial para todos nós porque estamos entregando hoje a cada um de vocês aqui 646 novos apartamentos e esses apartamentos que nós estamos entregando que vocês estão vendo do nosso residencial Paranoá Parque tem essa qualidade maravilhosa atende a população da faixa 1 que é a faixa de 0 a 3 salários mínimos portanto é a nossa faixa prioritária que está recebendo o maior número de apartamentos aqui no Distrito Federal e é uma grande parceria com a nossa presidenta Dilma esses apartamentos aqui são 464 mais do que nós tínhamos entregue há um tempo atrás com o nosso ministro da cidade o que já estamos passando 688 entregues aqui então quero dizer para vocês que esses apartamentos são apartamentos da excelente qualidade como a nossa presidenta Dilma visitou ali o apartamento da moradora Maria Dalva com toda a infraestrutura que vocês estão vendo espaços maravilhosos de convivência onde teremos também fazer aqui o comercial de Brasília de outro lugar a turma falou da churrasqueira mas nós vamos ter também aqui churrasqueiro parquinho nós vamos ter aqui também escola creche nós vamos ter áreas de lazer para a convivência da família porque esse projeto aqui foi premiado nacionalmente como o melhor projeto urbanístico justamente porque nesse espaço aqui presidenta Dilma segundo o Ricardo aqui o nosso construtor ele falou aqui vocês poderiam ter feito 12 mil unidades habitacionais mas nós optamos nesse projeto de fazer 6 mil 240 unidades habitacionais porque para ter qualidade de vida para ter espaço entre os prédios para a família descer para conviver com os filhos para o idoso descer para o idoso poder também ter essa convivência então é a moradia que estamos resgatando é o sonho da moradia que está sendo realizado e também fazendo isso com qualidade de vida com os equipamentos públicos todos portanto hoje é um dia muito especial eu quero fazer aqui em nome de todo o povo de Brasília um agradecimento especial a nossa presidenta Dilma pessoal porque Brasília não era nem credenciada no programa minha casa minha vida quando eu tomei posse nós não tínhamos uma única unidade aqui não tínhamos uma única unidade minha casa minha vida aqui e com a posse da nossa presidenta Dilma e a minha posse a nossa parceria porque diziam que aqui não podia fazer minha casa minha vida os terrenos eram muito caros e portanto o nosso povo estava condenado aqui a pagar aluguel ou viver em moradias precárias não nós provamos que podia essa parceria aqui com o governo institucional entrando com o terreno a nossa presidenta Dilma fazendo subsídio e os financiamentos o que é que está acontecendo nós estamos construindo 100 mil unidades habitacionais já entregamos 10 mil são 40 mil 40 mil da nossa população que já mora nas unidades do minha casa e minha vida 40 mil que nós vamos entregar só esse aqui são 6 mil unidades habitacionais com a qualidade que vocês estão vendo aqui ou do Jardim Maguerais ou do Riacho Fundo 2 e tantos outros que nós estamos fazendo estamos com o contrato de 100 mil unidades e já estamos com as pessoas habilitadas as 100 mil pessoas habilitadas para receber a sua casa na medida que vai construindo e vai entregando porque organizamos o cadastro e hoje tem um programa transparente que quem recebe é quem mais precisa primeiro inclusive os deficientes idosos que tem preferência nos térreos no andar térreo que são adaptados portanto presidenta quero fazer esse agradecimento aqui de todo o coração que se não fosse essa parceria o nosso povo de Brasília também não teria o direito como todo o Brasil como nós estamos vendo no maior programa habitacional do país que quando estava com o nosso presidente Lula já tinha entregue um milhão de unidades e Brasília não tinha nenhuma sequer e agora com essa parceria com a presidenta Dilma nós já estamos fazendo 100 mil unidades aqui no Distrito Federal para garantir o sonho da casa própria para o nosso povo aqui do Distrito Federal eu quero concluir eu quero concluir porque eu não poderia pessoal deixar essa oportunidade para fazer esse agradecimento a nossa presidenta Dilma há poucos dias atrás a nossa presidenta Dilma foi comigo inaugurar o Expresso DF Sul que é uma maior obra de mobilidade urbana do nosso país e a presidenta entregou lá a gama Santa Maria até o plano piloto então obrigado por essa obra presidenta Dilma que é uma obra maravilhosa do nosso povo do gama e de Santa Maria gastava duas horas para vir para trabalhar e duas horas para voltar para casa agora está gastando 40 minutos com o Expresso DF Sul podendo ter um tempo para conviver com a sua família há poucos dias presidente nós entregamos há dois dias eu tive com o ministro Paim representando a senhora entregamos 18 creches inauguradas 18 creches de vez lá na São Mambaia que nós entregamos e fizemos uma solenidade como essa simultânea para entregar 18 creches de vez outra parceria com a presidenta Dilma que nós estamos fazendo 112 creches para garantir creches para todas as nossas crianças na idade da creche e ontem com a ministra Tereza nós fizemos também uma comemoração aqui no Buriti com o programa Brasil Sem Miséria e o DF Sem Miséria comemorando Brasília está com a menor desigualdade da sua história nós conseguimos chegar a menos de 3% de pobreza extrema pobreza por conta desse programa junto com a presidenta Dilma de inclusão social transferência de renda a fábrica social e creche a moradia todos esses programas para diminuir a desigualdade aqui no distrito no distrito federal portanto o trabalho que estamos fazendo junto com o governo federal junto com a presidenta Dilma é que tem melhorado e dado resposta às maiores necessidades do povo do distrito federal portanto nós somos grato e agradecemos de coração a nossa presidenta Dilma por estar ajudando a mudar o distrito federal muito obrigado presidente do coração o povo do distrito federal é grato com a senhora porque o nosso distrito federal e o nosso Brasil está mudando e vamos ganhar amanhã o jogo do Brasil pessoal todo mundo torcendo para o Brasil dando continuidade a esta cerimônia a senhora Maria Dalva Gomes e família recebem da presidenta da república as chaves de sua casa no residencial Paranoá Parque e convidamos também o governador Agnello Queiroz a acompanhar a presidenta senhoras e senhores com a palavra a presidenta da república Dilma Rousseff recentemente eu li uma reportagem sobre um conjunto residencial lá no Rio de Janeiro mas essa reportagem ela mostrava uma reação que eu acho que é comum a vários conjuntos residenciais do Brasil afora e também aqui do residencial Paranoá Parque segundo o repórter uma senhora a dona Elisângela empregada doméstica que acabava de mudar para o seu imóvel para o seu apartamento dizia gritando com alegria e felicidade vem gente olha que maravilha é apartamento mesmo pode ver e eu que achei que só ia entrar em apartamento em horário de serviço mas o 304 agora é meu e daqui ninguém me tira alegria da dona Elisângela e o orgulho por estar entrando no seu apartamento próprio é melhor que qualquer discurso de como a casa própria traz o bem faz o bem para as pessoas mostra a importância do Minha Casa Minha Vida nós estamos com Minha Casa Minha Vida construindo sim um novo país para dezenas de milhões de Elisângelas de Donas Marias enfim para dezenas de milhões para o seu Ronaldo para dezenas de milhões de brasileiros que viviam em áreas insalubres em áreas de risco moravam de favor em casa de parentes ou pagavam aluguel que mal cabia no bolso o Minha Casa Minha Vida garante sim o direito à moradia digna é oportunidade de recomeçar a base para realizações de todos os sonhos como disse o ministro Rosseto é um jeito muito bom de entrar para dentro do sonho e passar a sonhar com a realidade e essa é uma nova realidade hoje para que nós mostramos hoje para 5.460 famílias que inclui o residencial Paranoá que inclui nove cidades de sete estados quando vocês aqui botarem a chave na fechadura abrirem a porta da casa de vocês façam isso com a cabeça muito erguida e celebrem essa conquista conquista que é de vocês conquista porque hoje nós podemos nos orgulhar de ter um programa do tamanho das necessidades de nossa população o caminho até aqui gente não foi nada simples em 2009 quando o Minha Casa Minha Vida foi criado eu tive a honra de participar do trabalho de criação do Minha Casa Minha Vida como ministra a nossa meta muito esforçada era construir um milhão de casa e tinha gente de todo tipo que falava não vai dar certo pois bem quando eu assumi a presidência e nós tínhamos já a experiência desse um milhão nós falamos não nós vamos construir agora dois milhões e setecentos e cinquenta mil e o que nós estamos fazendo aqui hoje é dizer que estas três esses três milhões setecentos e cinquenta mil lares casas para as famílias apartamentos para as famílias brasileiras foram feitos uns estão estão entregues outros estão contratados desses três milhões setecentos e cinquenta mil só faltam contratar mais trezentos e cinquenta trezentos e cinquenta mil nós hoje temos competência e capacidade para fazer isso até o final do ano sem o menor problema por isso eu quero iniciar agora pelo final do meu discurso nós estamos aqui comemorando sim esse fato mas como os empresários as pessoas que precisam todos aqueles interessados na residência na casa própria para os que mais precisam todos eles querem saber o que é que nós achamos que dá para construir o que é que nós achamos que dá para construir agora ora nós achamos que é o nosso objetivo é deixar claro que é possível contratar agora três milhões de moradias três milhões de moradia porque aquilo que está dando certo deve ter continuidade as famílias as famílias de menor renda precisam continuar recebendo o subsídio quase integral que depois eu vou explicar tal como fizemos até agora e nós precisamos sinalizar para os empresários se prepararem com terrenos discutir com prefeitos para que isso ocorra a partir de 2015 e aí eu quero dizer para vocês uma coisa a casa própria é muito mais que um espaço de alvenaria a casa própria nós já vimos isso é onde a gente constrói relações afetivas a casa própria é um lar e o que é um lar? é uma casa cheia de afeto vida emoção é isso que é uma casa e eu quero dizer para vocês só explicar essa questão do subsídio no passado políticos nós economistas achavam que era um pecado um pecado mortal o governo federal tirar dinheiro do tesouro e colocar de subsídio para aqueles que mais precisavam nós não achamos isso não nós achamos que é uma virtude é uma virtude perceber que quem ganha até mil e seiscentos reais não cobre o preço da sua casa própria primeiro não vai conseguir financiamento porque os bancos não dão segundo não vai conseguir pagar porque o preço seria muito caro sabendo disso o que que o governo federal fez o governo federal para essa faixa até mil e seiscentos reais subsidia o que que é subsidiar coloca entre 90 a 95 por cento do dinheiro da casa própria para que as pessoas que mais precisam tenham o seu lar tenham o seu lar que é a condição primária de segurança pessoal de segurança familiar todo mundo pode olhar para quem for quer isso quer um lar você tem onde para você vai trabalhar é para onde você volta e onde você vive se você vai para a escola é para onde você volta e onde você vive por isso eu tenho imenso orgulho desse programa que é de fato o melhor programa habitacional que esse país já teve nós temos de continuar e é bom que se diga além de dar a casa própria esse é um programa que cria empregos que emprega que emprega porque é por exemplo o empresário da residencial contratando os trabalhadores que fizeram essa obra é aquele que fornece o cimento contratando o trabalhador para fazer o cimento é o que fornece os pisos contratando o trabalhador para fazer os pisos e eu tenho me esforçado muito porque eu acho que a casa própria o lar tem de ser da melhor qualidade possível hoje eu entrei aqui nesse residencial para não há parque como eu faço no Brasil inteiro e que que eu olho ah eu olho várias coisas primeiro eu olho o piso para saber se o piso é de cerâmica porque piso de cerâmica em lugar mais quente é muito bom porque você passa um pano e ele está limpo as mulheres aqui sabem do que eu estou falando e os homens deviam saber também me desculpe não custa gente não custa nada passar um paninho no chão depois eu olho eu olho se no banheiro e na cozinha tem azulejo aqui inclusive eu achei muito bom porque é azulejo completo em todo o a altura da cozinha e do banheiro olho as janelas óleo a área comum do apartamento e eu quero dizer para vocês o tamanho das janelas é importantíssimo que é por onde entra o sol quero dizer para vocês e para o o empresário da direcional o Ricardo que eu achei de muito boa qualidade esse apartamento e gostei muito gostei muito da disputa se o negócio se pode ter varanda churrasqueira aquecimento solar aqui não tem aquecimento solar porque é difícil colocar aquecimento solar em apartamentos é mais fácil fazê-lo em casas mas a gente um dia vai dar jeito nisso também outra questão que eu acho é importantíssima perceber porque que é que nós damos preferência para as mulheres no que se refere a quem vai ter a casa ou apartamento em seu nome porque que é para a mulher porque no Brasil todo mundo sabe aqui todo mundo tem mãe todos nós homens e mulheres temos mãe e sabemos e sabemos de uma coisa mãe não deixa filho não deixa filho para trás mãe assume o problema tira de si mesmo e dá para o filho está no nome da mulher mãe está no nome da mulher porque a mulher é um centro da família nós todos sabemos disso porque a mãe da gente a gente sabe pode brigar com a gente e aliás sempre briga sempre briga naquilo que ela acha que ela está fazendo o bem para a gente mas na hora do vamos ver quem segura a barra é a mãe então é por isso eu tenho certeza que todos nós aqui temos muito orgulho desse programa todos nós e eu quero dizer para vocês uma coisa aqui sobre esse programa quando a gente fala que ele abre portas do futuro nós queremos ver que no Brasil que nós estamos construindo é o Brasil que nós queremos que o filho do pedreiro possa ser doutor que a empregada doméstica não só tenha sua casa própria mas pode viajar de avião como a costureira que vão visitar seus parentes muitas vezes lá no nordeste que uma faxineira pode ter casa própria que um trabalhador tem direito a todos os serviços da melhor qualidade que quem quiser possa fazer um curso técnico e que possa entrar também na loja e melhorar sua casa daí o cartão casa melhor eu quero dizer para vocês que o nosso Brasil é o Brasil da comida na mesa da creche do ensino em tempo integral para as crianças da educação profissional do acesso à universidade do médico lá no posto de saúde lá no posto de saúde atendendo e aquele município que precisou pediu onde faltava médico nós colocamos foram mais de 14 mil médicos em menos de um ano é o Brasil do emprego com carteira assinada e agora eu posso falar com certeza é o Brasil da casa própria do Minha Casa Minha Vida eu quero dizer a vocês que nós vamos continuar nós vamos continuar nesse caminho a casa própria como eu disse para vocês é muito mais que um conjunto de tijolos argamassa esquadrias de alumínio e cerâmica é também um patrimônio para vocês patrimônio porque ela se vocês cuidarem bem desse residencial vai cada vez mais se valorizar é um patrimônio para a família e as as 5 mil 460 famílias que hoje receberam a chave aqui no Paranuá Belforrocho Betim Curitiba Duque de Caxias Governador Valadares Jequié Joinville Juazeiro e Santo André eu peço cuidem bem dele muito bem a casa de vocês vocês tem de ter orgulho dela quanto melhor ela for mantida melhor é para vocês para os prefeitos para os governadores para os governadores e para a presidenta da república abram com esta chave que recebem hoje um novo capítulo nas vidas de vocês sejam muito felizes e realizem todos os sonhos um beijo no coração